Fala galera, como é que vocês estão? Hoje, dessa vez, estamos num jogo de tiro aqui Eu estou com meu pai E aí galera, beleza A gente está aqui no Phantom Forces do Roblox E é jogo de tiroteio É, e parece que aqui é tipo uma guerra galera Nossa, você só com uma faca Eu estou com um facão É uma galera né É, já morri Eu não consigo nem usar minhas armas Ah, isso aqui é só na faquinha 14 jogador Olha, nem é que foi só na faca Só na faca, essa rodada Olha, eu não consigo usar, mas tem um jogador que eu não acho nem roubado AK-47 Nossa, não é, é uma espada que ele está usando Vou roubar uma espada aqui ó Ah, deve ter uma espada ó Morri, morri, morri Morri, morri Nós nem vimos como é que veio Ah, ele está com uma arma Ele está com uma arma Ó Eu nem vi que era inimigo Não era uma arma, rapaz Era tipo uma arma, agora eu morri Nossa Primeira vez que eu estou indo bem na faquinha Vem pra cá pra tu ver Olha Olha Nossa, o Garnet encostou Que roubado Mas cadê o tiro galera É É porque talvez essa rodada É só pra faquinha É complicado colocar a faquinha do início né Mas é Vai Já conseguiu capotar um? Um vários Nossa Eu tive que apontar vários Nossa Tem um aluque ali com uma espada vermelha ali só encosta Ganhamos Victory Perdi Ganhamos galera É Estou aqui com uma arma que a gente vai assaburar bastante Acho que deve dar muito Um dano aqui O que é o que é essa arma? Nossa, a galera está quebrando vidro A galera tem que quebrar tudo Sim Eu não tenho um molezo quebrar um troco Eu estou tirando tiro Calma Eu estou dando tiro que nem nenhum cara Calma Por que todo mundo está parado? Oxê Meu tiro vai apontar né Nossa, acertei meu inimigo Calma Calma aí Mentira que eu não acertei Ah 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 Não vai ver não Não vai ver não Não vai ver Porque Porque Será que essa serve Calma Nossa acertei Nossa Nossa! Ah, morri, morri! Nossa, os caras vão pegar o dinheiro rapaz, tá difícil! Pois é, os caras são meio escondidos, não é rapaz? Faltou uma arma que atira muito rápido. Mano, eu não tinha conseguido isso aqui. Nossa, calma! Fizemos feio ali agora, eu e o cara estávamos de dois na janelinha e morriam nos dois. Não, pai, o cara tinha atirado ali onde estava subindo. Nossa, eu só fiquei com um quarto de vida. Não estou roubado. Nossa, não tem dinheiro para nada rapaz. Nossa, eu estou com as armas deliciais. Nossa, olha a arma que eu peguei, pai. Invisível. Assim... Ai quem estáeth ali? 有人 nem meioetzt! Calma, olha ali! Até lá, olha lá. Atira no coquinho! Não, o problema é que não acerto, eu não eliminei, quase Ah é, a culpa é da arma agora Não, eu não estou falando da arma, pai Estou falando dos tiros que vão para cima Ah, mas é isso aí Oh, eu já to com tiro, cara Eliminei, eliminei Caramba, que tiro é esse que só dá um tiro aqui E o bicho já morre Caramba, daí sim a gente veio Tem que acertar um pouquinho, acertar um pouquinho E é GG Nossa, pai, os caras só deram dois tiros com a pistola E eu morri Enjustou, enjustou Ah, será que é só com a mira A bala vai para cima? Caramba, quem jogou essa granada aqui do nada? Caramba Eu não sei pai, mas acho que isso aqui não muda de lado Tomara que não Ah, isso aqui não muda não Ah, isso aqui não muda Caramba Caramba, que bala é essa? Tinha um cara que errou Ah, fui para banho O que foi fora? Ué, sei com a arma Que arma é essa? Eu não to precisando do Huberto Não pai, foi com o Huberto que não fora Não pai, foi com o Huberto que não fora Ah, foi com a arma Ah, está trocando sozinho de arma, Hugo Ah, acho que é como cada pessoa que a gente mata Tipo como a arma evolui isso, né pai? É, não evolui isso E aí E aí Já acertei ali, rapá E aí Não foi para ver outro cara Ah, ali é de claro Opa, eu acho que é a evolução da arma Eu não sei Não, ele está trocando de arma Cada vez que tu elimina um inimigo ele troca de arma Ai, achei bonito Pô Pô Tira o barco assim Não vou acertar o cara Pelo menos deve dar a cara aí Pelo menos deve dar a cara aí Tem que ver Pô 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 Pai, eu já tive que carregar minha arma é muito estranho Meu Deus Ah, gostei desse modo aí Pelo menos vai experimentar um monte de arma Pois é, né? Pô 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 Estou ali Parece que é muito malo que o copo continue com a mesma arma Faça assim Sim, quando eu morrer sim Ah, que droga de arma que eu estou Ela da um tiro e tem que engatilhar ela Senão tem que recarregar Imagina a arma que eu estou Vai abraçar minha pistolinha Nossa, não, foi o barulho, isso aqui deve ser muito forte. Ah, nem estou forte assim. Está aqui meio incrível, comparado com o que eu tenho. Tem que me livrar dessa arma, nossa, isso aqui é muito ruim. Tem que me livrar dessa pistolinha aqui que eu estou. Meu Deus. Pistolinha é muito ruim, mano. Essa arma que eu estou... Essa é a branca. Caramba, matei o bicho lá, ele retira tudo isso. Caramba, pai, mas eu estou com uma arma potente agora. Eu estou com a potente também, só que o problema é acertar um tiro. Esse cara me matou muito rápido. Nossa, o cara me matou na granada. Olha, mano, o porquinho. Olha, não faz uma coisa. Lá, pai, imagina isso. Dá para ir na faquinha, alguém vai de faquinha. Nossa. É isso aí, galera. Que vai ficando o fim. Já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Tchau. 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 Tchau.